Música Alô? Velho desgraçado! Vitinho? Vou acabar com você. Meu filho. Vou te deixar na miséria. Quero te ver mendigar na rua. Quero ver você dormindo debaixo da marquise. Meu filho, pelo amor de Deus, o que eu fiz a você de tão ruim pra você me odiar dessa maneira? Você me expulsou aí de casa, me jogou pros leões. Agora vai aguentar. Mas eu não tive outro remédio, meu filho. Você se tornou uma ameaça pra mim e pra sua irmã. Por quê? Por quê, meu filho? Você quis me deserdar, velho. Deixar sem grana. Mas eu tinha que tentar te conter. Só liguei pra te dizer que não te esqueci. Filho. Vitinho. Vitinho, meu filho, uma vez só na vida me ouça. Olha, eu quero que você abandone essa vida de crimes. Ainda há tempo, meu filho. Eu posso te ajudar e eu vou te ajudar, com certeza. Olha, meu filho, você se entrega pra polícia. Você cumpre a sua pena. Você paga a sua dívida com a sociedade. A gente pede uma progressão de regime. Eu vou conseguir os melhores advogados pra você, meu filho. Tá louco? Filho, você ainda pode tentar se ressocializar. Quer me ressocializar? Vitinho, você é muito jovem. Você tem muito o que viver. Você pode desfrutar muita coisa tão linda nesta vida, meu filho. Aí, pai, você merece um Oscar, sabia? Um Oscar por interpretação de melhor pai. Palmas pra você. Eu tô falando de coração com você, meu filho. Resolveu fazer papel de pai agora? Tarde demais. Não fala assim. Por favor. Não fale assim comigo. Eu não estou nada bem, Vitinho. Eu tô com um problema de saúde. Olha, eu só te liguei, pai. Pra você ficar ligado. Pra você, pra minha maninha traíra, não ficarem achando que eu esqueci de vocês. Olha, Vitinho. Meu filho, sabe? Nasceu o Conrado. Seu filho. Seu filho com a Lúcia. Filho daquela empregadinha não é meu filho. Ele é seu filho, sim. Aquilo foi um assistente da natureza. Pra mim, aquele menino nem existia. Aliás, ele também tá na minha mira. Que horror. Que monstruosidade é essa, Vitinho? Você é capaz de se votar contra a sua própria família? Contra o seu filho? Que é carne da sua carne? É sangue do seu sangue? Pai, poupa-me das suas liçõezinhas de moral. O Daniel, Clarice, o que você fez com ele, meu filho? Eles estão nas minhas mãos. Desligue isso aí, irmão. A polícia pode já ser a ligação, rapaz. Vitinho. Vitinho, meu filho. Por Deus, meu filho. Não cometa mais nenhuma besteira. Se liga, proa. A polícia pode estar rastreando a ligação, mané. Cara, a gente já comeu, já se arrumou. Agora a gente pode ir pra aquela mata, onde eles estão presos. Tu enlouqueceu de vez, né? Falei, Play. Meu papo é reto. Não, não. É papo todo, rapaz. Se liga. Eu não compro aquela mata, não é de jeito nenhum, tá ligado? Tudo bem, tudo bem. A gente vai amanhã de manhã, se o problema é esse. Aí a gente fica a destocar ela na praia e pega a Clarice. Amanhã a gente vai estar com tudo em cima pra ir pra aquela mata.